Agora no nível 3 da taxonomia, seria o nível aplicar. No nível aplicar, que ele está ali já saindo da condição de compreensão, nós temos que o aluno, ele consegue selecionar, transferir, utilizar dados e princípios para completar a resolução de um problema ou uma tarefa com o mínimo de supervisão. Aqueles casos em que o aluno vai, por exemplo, resolver algum exercício a partir do que ele já trabalhou no nível de compreensão e no nível de estar lembrando. Então ele consegue ali fazer demonstrações, manipular, modificar, produzir, resolver problemas, selecionar dados e transferir esses dados de uma maneira que ele consiga direcionar a resolução do que ele precisa fazer. Ele consegue utilizar corretamente um certo nível de abstração em uma situação na qual ele ainda não está especificada exatamente. Então ele consegue fazer aplicação considerando quando ele tem aquela condição de um determinado problema que é novo para ele. Então nessa condição de um problema novo, em que ele precisa ali de uma certa condição de abstração, ele já consegue ter essa condição. Que ele vai, a partir das informações e de alguns, por exemplo, de algum conteúdo aprendido com uma nova situação, ele consegue fazer essa relação. Um exemplo disso, por exemplo, no caso em que ele vai fazer uma construção de um gráfico, ele precisa lembrar que tipo de gráfico que ele vai fazer, ele compreender a aplicação desse gráfico que ele vai ter que construir, e a sua aplicação. Isso aparece bastante em problemas, quando você tem, depara aqueles problemas de física, principalmente de cinemática, em que ele tem que fazer aquelas construções de gráficos de posição, gráficos de velocidade, e ele precisa fazer essa conexão. E em cima disso, ele consegue criar um nível menor, vai, num nível bem menor do que a condição que estabeleceria num nível superior de cognitivo, mas ele consegue fazer essa conexão. Os verbos que nós temos aqui para esse nível, seria o resolver, que está associado à resolução de problemas mesmo, que é uma aplicação. Demonstrar, por exemplo, é um caso que ele pega um determinado aplicativo que faz a construção de uma determinada situação, que vai utilizar, por exemplo, uma disciplina que ele tenha que mostrar um fenômeno físico. Ele consegue, tem capacidade para poder fazer isso. Aplicar, que já está relacionado ao próprio verbo, do próprio nível cognitivo, e o implementar. Então, esses são os verbos que mais aparecem nessa categoria. Os outros verbos desse nível seriam o alterar, o aplicar, construir, descobrir, desenvolver, dramatizar, empregar, fazer esboço, esboçar, escolher, executar, interpretar. Então, todos esses outros elementos estão listados aqui como sendo os verbos relacionados a esse nível cognitivo. No próximo, nós temos o analisar, relacionado aos três anteriores. Lembrar, compreender e aplicar. A partir daí, nós vamos para o nível analisar. Então, vamos lá.